O Navegador Bartolomeu Dias Foi o navegador Bartolomeu Dias que em 1488 dobrou o cabo da Boa Esperança. Foi encontrada a ligação entre o Atlântico e o Índico, tornando-se assim possível chegar à Índia por mar. A concretização do grande sonho de D. João II estava cada vez mais próxima. Entretanto, este monarca morre. O seu assessor, D. Manuel, irá concretizar o seu projeto, preparando a armada cujo objetivo era chegar à Índia, a terra das especiarias. Como podes imaginar preparar uma armada que enfrentasse uma viagem tão longa e tão cheia de perigos, envolvia enormes gastos e uma cuidada organização. Muitas tarefas havia a fazer. Desenhar novas cartas náuticas a partir de roteiros já existentes, reunir os instrumentos de navegação, construir sólidos navios. À Zafa, mandou-se estaleiros do Tejo, foi enorme. Além de uma caravela, construíram-se dois navios maiores, as naus. Estes barcos possuíam velas redondas. As naus tinham ainda uma tonelagem maior que as caravelas, permitiam levar toda a espécie de mantimentos, muitas mercadorias para troca, material de guerra e ainda um elevado número de tripulantes. A escolha deste tipo de embarcação mostra bem a experiência que os navegadores portugueses já possuíam em relação à circulação dos ventos e das correntes marítimas no Atlântico Sul. Quem integrou então essa armada? Para além do capitão Vasco da Gama, seguiram, entre outros, experimentados pilotos e marinheiros, alguns escrivãs que relatavam os acontecimentos de bordo, artesãos especializados na reparação dos navios e ainda soldados, médicos, padres e até condenados. Finalmente, no dia 8 de julho de 1497, partiu do Restelo, em Belém, a armada de Vasco da Gama. Entre lágrimas e tenebrosas profecias, os barcos fizeram-se ao mar. A viagem até Cabo Verde correu a bom ritmo e aí se abasteceram de carne, água e lenha. Porém, à medida que avançavam mais para Sul, as dificuldades iam sendo cada vez maiores. A circulação dos ventos e das correntes marítimas levam os barcos a afastarem-se muito da costa. Na zona do Golfo da Guiné, os ventos dominantes obrigam a uma navegação cada vez mais ao largo. Foi por isso que a armada de Vasco da Gama, ao dirigir-se para Sul, se afastou tanto da costa ocidental-africana. Durante três longos meses, navegaram sem avistar terra. Frio e calor, fome e sede, doenças e tempestades tornaram esses meses quase insuportáveis. Os astros eram então os seus únicos guias. Em novembro, cansados e doentes, chegaram os marinheiros à Baía de Santa Helena. A terra firme deu-lhes um novo ânimo para continuar. Abasteceram-se de água, carne e lenha e preparavam-se para uma nova etapa, passar o cabo da boa esperança e entrar no desconhecido, o Oceano Índico. Na costa oriental de África, surgiram novas dificuldades, resultantes da influência comercial dos muçulmanos. Foi o que aconteceu na ilha de Moçambique e depois em Mombassa. Porém, em Melinde, Vasco da Gama teve melhor sorte. Além de receber presentes, o rei cedeu-lhe um piloto muçulmano, muito experiente na navegação no Oceano Índico, que era difícil devido ao regime de ventos que sopram neste Oceano. Com este precioso auxílio, os portugueses atingiram, em 20 de maio de 1498, Calcut, entreposto comercial muito importante da costa ocidental da Índia. Porém, também aí, a influência dos mercadores muçulmanos dificultou os nossos objetivos comerciais, não se alcançando os resultados que se previam. Contudo, havíamos chegado à Índia. Mostrávamos ao mundo uma nova rota marítima. Em meados de 1499, após uma longa e difícil viagem de regresso, a Armada aporta a Lisboa. No caminho, perderam-se um barco e metade da população morrera. A experiência adquirida iria permitir, em viagens posteriores, estabelecer contactos mais vantajosos no comércio das especiarias, pedras preciosas e outros artigos de luxo. No ano seguinte, em 1500, Dom Manuel envia uma nova e poderosa armada a fim de garantir o domínio do comércio na Índia. O seu comandante, Pedro Álvares Cabral, irá seguir a rota de Vasco da Gama no Atlântico. Porém, passado o arquipélago de Cabo Verde, a Armada rumou um pouco mais para o Ocidente, o que levou à descoberta de uma nova terra que foi chamada de Vera Cruz, mais tarde designada por Brasil. Em pouco menos de um século, os portugueses descobriram e deram a conhecer ilhas e continentes, mares e oceanos, povos e culturas, animais e plantas, novos astros. Podemos dizer que os portugueses do século XV alargaram as fronteiras do mundo. e-, 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 o-, e- ao., Tchau, tchau.